e quer colocar em prática a sua paixão, colocar em prática o seu conhecimento e empreender com ele, ela tem muita dificuldade e uma das principais dificuldades é justamente essa questão da educação financeira, né? Porque o que acontece? Normalmente ela tem todo mês o seu salário, ela ganha ali seu salário, ela ganha seu bônus, etc, enfim, só que ela tá garantida, entre aspas, todo mês esse salário. E na grande maioria a gente sabe que acaba, ou gasta tudo, ou não tem essa educação, né? Não é nem questão, eu tô falando do passo anterior, eu tô nem falando de você saber e ter uma inteligência financeira de investimento, né? Ou ter uma consultoria pra você fazer investimento. Tô dizendo no controle mesmo da sua educação financeira. O quão importante foi pra você, pela sua experiência, fazer esse planejamento e iniciar a sua organização de carreira, mas sabendo como, se tudo der errado ali na frente, você tem um colchão. Explica um pouco pra gente aí, porque acho que é um ponto bem importante, né? Sim, com certeza. É um ponto bem importante que você colocou. Tem alguns ganchos aí que dá pra fazer, que assim, uma das coisas mais importantes que é o que a gente fala, acho que logo no início, assim, de qualquer treinamento, de qualquer mentoria, de qualquer palestra ou o que seja, é que as pessoas entendem que a questão de finanças e investimentos em geral, em qualquer coisa, tá diretamente relacionado ao ganhar mais. E não é só o ganhar mais ou quanto dinheiro você tem, é como você gasta ou o que você faz com esse dinheiro. Não adianta eu ganhar 20 mil e gastar 19.500 no meu custo de vida e eu ganhar 2 mil e só gastar 1.300. Eu vou ter mais dinheiro do que no primeiro caso. Então, esse pensamento de como gastar melhor e organizar o que você está fazendo, você ter o controle total e pleno do que você gasta, onde você gasta e o porquê que você gasta, é muito importante.